Sejam bem-vindos ao Botequim Eletrônico número 5. Nesse botequim nós iremos falar do Arduino Standalone e temos um convidado especial que é o Waldir. Fala aí, Waldir. Boa noite, gente. Primeiro agradecer ao Nascimento e ao Rodrigo pelo convite e dar uma boa noite a todos aí que estão participando. Beleza. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. Tomei a palavra do Waldir. Acho que vai dar eco aqui, não sei. Vou dar um pausa na outra coisa. Boa noite, Nascimento. Obrigado aí. Mais um Botequim de Eletrônica. Todos sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a gente está com o professor Zaça aí de muita cor de Andaloni, não é isso, Nascimento? Opa, com certeza. Cadê ele? Ele vai entrar ainda? Então, de cara aí já peço para todo mundo aí se inscrever nos canais, né? Da Projeto Eletrônica, o canal da Arduino Brasil, o canal da Eletrônica para Todos. Vamos deixar o link aí na descrição do vídeo. E clique em gostei no vídeo aí para ajudar. E quem estiver assistindo ao vivo aí já compartilha. Para os seus amigos aí se assustarem com a gente um pouco. Então, o tema dessa Botequim Eletrônica é os Arduinos Standalone. E, claro, que a gente ia chamar o Waldir, com certeza. Então, Waldir, já coloca aí a mão na massa, hein? E, Nascimento, posso já apimentar aqui o nosso Botequim para o professor Waldir começar a falar sobre o Arduino Standalone? Mas é o seguinte, Waldir, pelo que a gente sabe, é ótimo soldador lá, aquelas trilhas por baixo, a placa perfurada e tal. Então, professor Waldir, como é que ia criar um Arduino Standalone? Pelo que eu estava vendo, tem uma placa nova aí no caminho, ou duas, Valduino, Valduininho. Mas como é que ia construir a placa, um Arduino Standalone, na placa perfurada e depois levar isso para aquela placa já mais oficializada, para no final ainda fabricar? Como é que todo esse processo aí, já que você tem para mar de cinco placas, parece, né, não? Então, quando eu desenvolvo... Agora não, agora deu uma diminuída no ritmo, né? Vai chegando a idade, vai dando uma diminuída. Mas eu passava até 12 horas desenvolvendo hardware, praticamente todos os dias, na projetos eletrônicos. Hoje eu já tenho duas equipes muito consistentes lá, eu tirei um pouco o pé, sou mais um consultor e tal. Então, quando eu vou pular uma placa, por incrível que pareça, cara, não é sendo arrogante nem nada, a placa vem da minha cabeça inteira. Eu não preciso fazer esquema, eu não preciso pôr num papel, eu só pego a placa, a solda e começo a fazer. Caramba! E as trilhas, cara, vão... Porque como eu tenho conhecimento muito do componente, eu já, quando eu estou montando a placa, eu imagino onde eles vão ficar, e aí eu começo a traçar as linhas, né? Isso para a placa perfurada, né? Mas quando eu vou, se eu for fazer uma placa, terminar a placa mesmo, como sem estar na placa perfurada, aí eu já preciso fazer todo um esquema, ir lá para o Proteus, editar as trilhas e tudo mais, aí é um processo um pouco mais lento. Por isso a minha opção de construir o máximo de placa possível na placa perfurada, porque é muito rápido. Então eu vou fazendo uma atrás da outra, sem parar. Na verdade, isso é um dom, né? Acho que o Rodrigo caiu. Isso aí é um dom, na verdade. Você tem o dom de fazer isso, e outras pessoas vão ter uma dificuldade enorme, vão ter que desenhar, vão ter que... É, por exemplo, quando eu estava fazendo as placas para o Arduino V em Cuiabá, eu sentei na bancada e eu não fiz esquema nenhum. Eu peguei todos os componentes que eu queria e comecei a traçar. Mas depois, quando foi para passar para a placa definitiva, aí não, aí eu já tive que sentar, ver largura de componente, medir trilha, e fazer uma série de coisas, aí o processo é um pouco mais demorado, né? E aí, mesmo assim, como eu pretendo fazer essas placas Open Hardware, eu precisava deixar um hardware para as pessoas mesmo buscar, né? Então não, não só está na minha cabeça, mas está disponível para todo mundo. Então aí eu tenho que sentar e fazer passo a passo todas as trilhas e tudo mais. Com certeza. E aí você vai poder mostrar o protótipo que já estava montando? Então, esse daqui, olha, é a Valdunano. Eu ponho esses nomes, cara, mas quem quiser montar, pode pôr o nome que quiser, tá? Eu ponho os nomes que eu... Eu acho que todo projeto tem que ter um nome, então... Tem, tem. Eu ponho o nome. Essa é a Valdunano, é um Arduino Nano. Que é um Arduino Nano com ESP8266. Tem a conexão do display. E ainda eu posso pôr o módulo Bluetooth ou o módulo XB. Essa placa, terça ou quarta-feira, está pronta. Então imagine você recebendo todos os dados de uma rede Mesh XB. O Arduino Nano recebendo e mandando para a nuvem via ESP8266. Uma placa só. E essa placa você está com a intenção de vender ela? Vou vender ela. Você tem mais ou menos a ideia de preço? Ainda não. Assim que chegar a placa, nós vamos validar todos os testes, né? Apesar que nós já validamos aqui, nós temos cinco protótipos feitos dessas aqui. Nós já validamos o funcionamento. Ainda nós não temos a ideia, porque vai depender da quantidade também do que a gente vai comprar para fazer. Agora, a placa, se a pessoa comprar só a placa, vai ficar bem baratinho. Entendi. Porque não vai ter nada, é só soquete. Se ele tirar o Arduino Nano, tirar o ESP, o display e o módulo XB ou Bluetooth, vai ficar uma plaquinha com conector só. Então vai ficar muito barato. Aí você vai colocar lá na sua loja. Vou colocar na loja. Beleza. Então vou colocar o link. E na sua também. Opa, boa. Eu vou colocar a descrição aqui da loja, quem não conhece. A gente já divulgou no Facebook do canal, a gente vai divulgar de novo. E tem outras placas lá também bacanas, né? Eu vi. Tem a Valduninho, que já está pronta também. Já está até na mão lá do pessoal para fazer. Vou ligar ela aqui para vocês verem. Vocês tinham que colocar o símbolo de São Paulo aí para obrigar todo mundo a ser São Paulino. Só vai comprar quem for São Paulino. Show. Então essa é a Valduninho. Essa placa aqui eu quero que todo mundo tenha acesso, sabe? Vai ser bem barata, bem fácil de montar. O cara não vai precisar nem de manual dessa placa, porque além de todas as descrições da placa aqui em cima, vai ter a listagem do componente aqui atrás. Ah, show. Então para ele montar, ele vai só olhar e já encaixar os componentes. O Rodrigo voltou. Pensei que você não ia voltar não, hein, Rodrigo? Não é, rapaz, que o Botequim me largou lá embaixo aí, rapaz. Aqui é uma briga de conexão danada. Perdi a aula aí do Val, mas tudo bem. Carol estava ali, a diretora está só anotando para aprender também. Mas de qualquer forma, sei. Eu estou acompanhando aí o trabalho do Val e por isso que a gente falou até sobre essa live especial de hoje, que creio eu que tanto o Valdir quanto o Marcelo lá da Maxi Blitz são duas feras aí em matéria de placa. A gente aprende com eles e a ideia do Valdir é louvável porque, de acordo até às lives do Arduino Brasil que a gente participa, as escolas não abrem espaço. O pessoal, claro, a gente sabe que a situação financeira é muito difícil no país, a gente atravessa uma crise complicada, mas se existem pessoas assim, como o Valdir, sabemos que existem outros também, até mesmo nós mesmos da forma que dá, mas tentando produzir algo para levar para o pessoal. Olha aí, como já temos gente assistindo, está o Zenilto perguntando se a placa dá para aumentar a EPROM e tal. Nada melhor do que ainda conversar com o Valdir, que sabe um montão, pessoal. Por isso que eu comecei, quando o Caí estava falando de falar das trilhas, que ele sabe, o cara vai manjando. E aí eu queria fazer uma pergunta, Valdir. A gente fez um boot skin semana passada, ou essa, sei lá, falando sobre eletrônica. Você até participou, deu um alô para a gente. Agora, então, qual a importância da eletrônica, né? Para a gente chegar até no Arduino Standalone, como você falou, Rodrigo, não é parecer que eu sou muito bom, e eu acredito, mas já desenhou tanto na tua vida que o LM7805 já está ali na cabeça, né? Já consegue... Como o mapa está na tua cabeça. Então, é muito importante a gente ter uma base em eletrônica para projetar também, né, professor? Então, aproveitando esse gancho, eu vou, no dia 29, eu vou fazer uma palestra na semana da eletrônica, numa das ETECs, falando justamente da eletrônica, da importância da eletrônica, né? Boa! Porque eu tenho escutado que as pessoas que criam, que desenvolvem, o cara que pega a placa do zero e cria seu projeto, parece que está acabando, pelo que as pessoas estão me falando. Agora, eu acredito também, por falta de tempo, por agilidade, é mais fácil comprar alguma coisa pronta. Só que você comprando, por exemplo, você vai comprar um Arduino, você vai conhecer de ligar os componentes. Agora, você montando o seu Arduino é um processo completamente diferente. Você vai saber por onde vão as trilhas, qual o consumo de cada porta, que regulador que eu ponho, o que está consumindo, qual a distância que eu posso pôr os componentes. Então, é muito importante, eletrônica. É verdade, Val, e isso aí que o professor está falando, Nascimento, até a gente conversava outro dia, o quê? Até a curiosidade, né, Val? Por exemplo, quando a gente vai tentar desenvolver, é como muita gente pergunta, fala assim, faz o seguinte, acende um LED. E aí, é como você está falando pelo seguinte, quando a gente começa a desenhar, surgem as dúvidas, né? Não, mas eu sei tudo de resistor. Não, mas será que esse vai funcionar? Mas será que ele tem a determinada potência? Então, é muito bacana isso aí que você está explicando, para que o pessoal que está nos acompanhando agora, fala, é legal estudar eletrônica, a eletrônica está em tudo hoje, mais que nunca, não é isso? E eu vou, antes de tirar aqui a palavra do professor Nascimento, eu estava ouvindo o seguinte, essa semana, eu estava vendo umas estatísticas que isso tem a ver com o que o professor Valdir estava falando agora, que o pessoal, é difícil botar a mão na massa e, tipo, sair do zero, mas eu estava vendo umas estatísticas, de acordo com a Eletrônica para Todos, que os nossos maiores seguidores ali, tem de vir... Caiu. Rodrigo caiu de novo. Eu até tinha uma pergunta, hoje a computação está estagnada, né? Nós estamos aí na... Alô, voltou? Voltou? Voltou. Tá, então, rapidinho, tem de 25 a 55 anos de idade, então a minha pergunta é, ou melhor, será que tem a ver, Valdir, por exemplo, os mais jovens que não nem visitam o Eletrônica para Todos, será que é porque eles já compraram o Arduino pronto, então já pega o tutorial e liga o LED e está feliz? Porque é engraçado. Por que o pessoal da nossa idade está procurando mais? Porque será que para a gente é um fenômeno, porque realmente é, né? Quando eu vi um iPhone ter aquele negócio que a bolinha vai para lá, ou sei lá, acelerômetro, então é engraçado falar, por que o pessoal não cria mais? A pergunta que está aí. Eu não sei, né? Eu tenho esse hábito e transfiro o mesmo hábito para todos que estão do meu lado. Já transfiri para o meu filho, que está no último ano de engenharia, agora ele está desenvolvendo um projeto sobre descargas eletrostáticas e eles estão saindo com o projeto do zero, tanto que eles estão desenvolvendo na protoboard, depois nós vamos passar por uma placa de fenolite e tal, mas é do zero total, é um artigo americano que eles pegaram, eles estão lendo e tal. Então eu transfiro para todo mundo, porque o conhecimento que... É lógico, as pessoas que nunca fizeram, elas vão ter problemas, é lógico. Todo mundo tem um problema, mas esses problemas vão diminuindo gradativamente com as tentativas, vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando você fizer um LED piscar, mas na sua placa, é um diferencial tão fantástico, é uma sensação tão fantástica, cara, que você não vai parar mais. É verdade. Vai ser tipo vício, você vai ficar montando um atrás do outro, é uma coisa fantástica. E nessa caminhada aí, nessa trajetória, já são quantos anos olhando para a componente eletrônica aí, Faldir? Ah, eu me apaixonei pela eletrônica aos 14 anos de idade, e dali para cá... Mas eu sempre fui também um cara normal, sabe? Eu não ficava 24 horas, eu jogava bola, eu fazia de tudo, mas a eletrônica era a minha paixão mesmo, então eu estudava muito eletrônica e tal. E ainda, antigamente, era muito mais difícil, né? Não tinha tutorial na internet. Com certeza. Não tinha nada. Quando eu desenvolvei a minha primeira placa CPU, eu pedi apoio para Itaucon, aqui na Avenida do Estado. Eu perturbei tanto engenheiro lá, porque eu tinha 15 anos, eu perturbei tanto cara, que eles mandaram um caminhão me entregar todos os datasheets, porque antigamente não tinha a mandar pela internet. Eles mandaram todos os livros de todos os componentes que eles fabricavam, que eles importavam. Tudo que tinha de anotação, tudo que tinha... Eles mandaram um caminhão até a minha casa levar todos aqueles negócios. Aqueles caminhãozinhos pequenos, sabe? E vamos nunca mais pise aqui na fábrica. Eu acho que ele falou, é melhor eu mandar tudo para esse cara, porque senão ele vai ficar... Eu falava com ele por carta. Eu mandava uma carta e o cara mandava outra. Carta e mandava outra. Mas, Valdir, naquela época o correr era bem eficiente, hein? É, mas era carta, né? Não sei, é uma piada, piada, desculpa. E demorava bastante e tal, mas tudo valeu a pena. Tá certo. Eu posso falar como eu gravo o Atemega? Ó, eu posso falar, Nascimento, aqui é o nosso amigo Reinaldo. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Fernanda, Zenilton, todo mundo aqui prestigiando o professor Valdir. Mandem suas perguntas. Aqui é um botiquinho, não tem nada muito técnico, não, tá, pessoal? Mas agora o Reinaldo está perguntando, eu acho que eu não sei responder, não. Então, vamos lá, para o convidado especial da noite. Pessoal, alguém sabe me falar como eu gravo um Atemega 88B? Eu não conheço esse, não, hein? 88B usando um Arduino Nano? Eu não sei, não. É, o Arduino 88, precisa de uma especificação. Mas é basicamente o mesmo processo. A verdade, todo microcontrolador, o processo de gravação, caso não tenha bootloader, é via ICSP, né? Todos. A PIC, Roltec, todos têm o mesmo processo. Aqui tem uma plaquinha aqui, ó. Boa. É como se fosse um Arduino, só que é um PIC. Aham. E aqui tem o conector via ICSP. Então, eu faço o meu programa em C e mando para ele. Nesse caso, ele não tem um bootloader, mas ele está preparado para receber o programa via ICSP. Então, eu tenho um gravador e mando direto para ele. No Arduino, a gente tem o próprio Arduino, que faz o comando ICSP, né? Tá certo. Mas é praticamente o mesmo para todos. Tá aí. E, por exemplo, a pergunta é... Eu nunca trabalhei com Arduino Nano, Val, mas agora você tem a Valdo Nano, né? Isso. E ela é programada de que forma? Então, ela tem o próprio programador dela aqui, ó. Ela tem um... Ah, mas ela já vem com um serial dentro? Ela já vem com conversão embutido? Já vem. Ela tem aqui... Esse, no caso desse daqui, é um CH340. Ah, tá. E ela tem um conectorzinho aqui. Beleza. Mas eu poderia programar pelo serial também. Entendido. Tá aí, Reinaldo. Então, Zenilton, ouviu aí CH340. Esse chip chega a dar medo na gente. Tô falando isso, Val, pela impressorinha laser, rapaz, que utiliza esse CH340. É um pior cara. Que dificuldade para gravar. Mas é papo para outra hora. Enfim, e o que mais? Tem mais perguntas aí, Nascimento? Eu vi uma pergunta aí que alguém perguntou se eu poderia expandir a EPROM no... Ah, é verdade. Isso daqui nada mais é do que um Arduino completo. Só é bem pequeno e com os componentes necessários para todo mundo aprender. Mas você pode ligar uma... expandir memória através das memórias seriais. Normal, como a gente faz no Arduino. Beleza. Falou. Isso aí, acho que foi o Zenilton que perguntou. Eu estava... Fala aí, Nascimento. Eu estava falando que hoje a computação, ela meio que estagnou, né? A questão da velocidade dos computadores. Então, quem comprou um computador... Por exemplo, meu computador tem cinco anos e eu uso ele normalmente. Não tem nenhum recurso que tenha que... Seu computador está antigo. Antigamente, sim. Se você comprasse um computador, passasse dois anos, ele já estava obsoleto. Então, nós estamos limitados ao circuito do computador, né? Então, a gente não consegue aumentar a velocidade do computador. E aí, a pergunta era essa. Será que teremos essa evolução ou ainda iremos patinar nesse mundo que... Por quê? O componente, ele esquenta muito, né? Ele está esquentando muito que não deixa o computador melhorar a velocidade. Aí, a minha pergunta é o seguinte. Será que vai existir algum componente? Ou será que vai ter um novo sistema para melhorar essa velocidade? O que vocês acham? Bom, eu tenho visto aí... A evolução dos microprocessadores, né? Agora, nós... Eu já vi máquina com o i9. E eu acho que quarta ou quinta geração. É, assim, uma coisa fantástica. Eles estão aumentando muito a velocidade e diminuindo a dissipação. Então, a tendência é aumentar. Agora, quando você falou que você tem o seu computador há cinco anos e você não precisa mudar por causa dos programas, é realmente isso mesmo. Você não precisa mudar o seu computador. Essa febre de ficar trocando de computador a cada quatro meses, cinco meses, para o quê? Para entrar no Facebook? Não há necessidade disso, né? Agora, por exemplo, se você for fazer um software de edição, edição gráfica, fazer vídeo, esse tipo de coisa, aí você tem que meio que acompanhar a evolução dos processadores. Mas, no geral, a gente... A gente pode ficar com qualquer computador que funcione. Tipo, eu uso o meu para programação, eu uso o meu para editar vídeo, eu não sinto nenhuma velocidade, ele liga na velocidade que eu quero. Tipo, isso que eu estou falando. Mas, antigamente, não. Se passava um ano, você era obrigado a trocar. Então, hoje, nós estamos... Eu sinto que a gente está meio que pausado no tempo, nesse quesito. E o que eu tenho lido muito é que os componentes estão cada vez menores, né? Mas a temperatura deles esquenta muito. Então, o que limita a gente, né? Numa geração de computador aí... O negócio é, né? Eu não tenho muito o que falar, não, Nascimento. Mas, quanto mais a gente miniaturiza as coisas, né? Também complica sempre o lance da dissipação de calor. Porque o calor é a forma, a potência tem que ser dissipada. Agora, como resolver, como o Val estava falando, existe o tal do I9. A tecnologia, antigamente, era 50 nanômetros. Agora, 25, 14 nanômetros. Não sei nem quanto. Me perdoem aí. A minha ignorância, estou no botiquim, pessoal. Não estudei quase nada. Então, eu não sei mais. Quando tu fala que a gente está meio que estagnado, ao mesmo tempo, eu não sei se a palavra é estagnado. Eu acho que a gente está andando até bastante rápido. Mas a percepção é que mudou. Eu não sei. Não é questão de discordar nem concordar. Mas é um assunto bastante complexo aí. Isso aí. Eu acho que o... Assim, eu não vou generalizar, mas... No meio geral, o computador perdeu um pouco de força. Porque as pessoas que usam o smartphone acham que o smartphone pode substituir um computador. Não, tem gente que só usa o smartphone. Justamente. Então, ele... Aconteceu esse processo um pouco de... Acabou aquela febre de todo mundo comprar computador, comprar notebook. Parece que deu uma diminuída, sabe? Uma acalmada. Mas eu já vou de antemão falando. Não substitui. Não substitui. Ainda mais para o mercado. Quem acha que o smartphone vai substituir um computador. Para o mercado, a pessoa, no mínimo, que for entrar nessa área, tem que, pelo menos, compreender o Office, saber mexer no Excel, no PowerPoint. E no computador, no smartphone, você não vai fazer isso do jeito nenhum. Até mesmo, Neval, para desenhar essas placas eletrônicas dos Arduino Standalone, desenhar no smartphone, eu acho que já é meio que... Não, nem dá. Eu acho que nem existe. Tem uns programinhas básicos de ficar mostrando o resistor e tal. Agora, desenho mesmo. Ainda mais na hora de gerar o Gerber. Exato. Que é um processo, não complicado, mas é um processo que exige um pouco mais. Então, não tem jeito. Eu também acho. Agora, olha só, vocês de nascimento me tomam a liberdade aqui. O Reiki Reis. Boa noite aí, Reiki. Tenho 16 anos, conheci o Arduino através de algumas pesquisas de robótica. Consigo desenvolver um robô sem a ajuda do Arduino? Eu faço a pergunta para o convidado especial em primeiro lugar. Consigo, Val? Conseguimos construir ou não? Consegue. Qualquer microcontrolador. Pode usar um STM32, pode usar o PIC, pode usar qualquer outro. O Arduino só vai facilitar você a validar seu projeto. E aí, após a validação, você pula para outro microcontrolador e tal. Por exemplo, o STM32. Por ninguém usar, eu não estou com a placa aqui agora. Quase ninguém usa, porque não tem tanta biblioteca, ninguém fala muito. Ele é umas 20 vezes mais poderoso que o Arduino e é mais barato. Uma plaquinha custa 5 dólares. Mas é fácil de programar tanto quanto o Arduino, Val? Então, tem recursos para você programar na própria ideia do Arduino. Você compatibiliza ele para trabalhar na ideia do Arduino. Só que você não vai explorar toda a capacidade dele, né? Certo. Você vai ter que partir para o programador do próprio fabricante, que aí é linguagem C. Mas é fantástico, fantástico. Show de bola. Se vocês quiserem, eu vou buscar a placa para mostrar, mas você pode desenvolver... Na verdade, dependendo do que o robô vai fazer, você pode desenvolver até ele com um componente discreto, né? Dependendo do que ele for fazer. E esse micro que você está falando da STM, ele é discreto, Val? Ou ele é só SMD? Não, ele é já uma placa completa. Ah, tá, tá, tá. Já está embarcado, né? É, tipo um Arduino Nano. Um pouquinho maior do Arduino Nano. Beleza. Só que é muito mais poderoso que ele, né? Também vende só um componente, também vende. Então, acompanhando o Bruno Fernandes. Valeu, Bruno, pela presença. O que dizem vocês aí sobre os vídeos futuristas que rolam na internet, que dizem utilizar grafeno em sua estrutura e que poderão usar em smartphone transparente e dobráveis. Acham possível algo sobre isso ou só mais um vídeo ilusório? E aí, Val? E aí, Nascimento? Eu não cheguei a ver esses vídeos ainda. Eu já cheguei a ver o lance de um smartphone dobrar. Parecia uma transparência, né? É. E aí, Val? Eu acredito que a gente vai chegar nesse nível, sim. É, mas não agora. Acho que ainda tem um... Não, a gente aqui é tipo... Desculpa, desculpa mais uma vez. Mas a gente aqui é tipo tupiniquim. Nós vamos receber isso depois que os outros países já estiverem cansados de usar, né? É igual a gente estava discutindo, acho que foi no Botequim, né? Sobre questão de armamento. A gente usa refugio, coisa que as pessoas cansaram de usar lá. Aí vem pra cá. É a mesma coisa. A hora que o pessoal lá já estiver disseminado em todo mundo, aí a gente começa a receber aqui. Já é uma lição da história, né? O forno de micro-onda nos Estados Unidos, eu não sei. Eu posso estar falando besteira? Mas se eu não me engano, é da década de 50, 60, o negócio assim. Nós recebemos o forno de micro-onda quando aqui no Brasil? É novidade pra muita gente até hoje, né? Tem gente que bota metal dentro do negócio. Eu não me lembro exatamente a data que explodiu lá nos Estados Unidos isso, mas foi anos luz na nossa frente aqui, né? E é assim que funciona com tudo. Apesar que em virtude da globalização melhorou muito, né? Mas ainda tem um atraso muito grande. Mas quando assim, alguém que foi pros Estados Unidos, traz pra cá, consegue escapar, mas é um ou outro, né? Mas demora. E quando vem, vem com preço altíssimo, né? Então vamos dar o exemplo do PS4. Quando chegou aqui custava 4 mil reais. Era mais barato você comprar uma passagem pros Estados Unidos, ir pra Miami, comprar ele e voltar. Era mais barato do que você comprar aqui no Brasil. É uma loucura. Pode até chegar ao mesmo tempo, mas chega com um valor que não tem condições de nós brasileiros comprarmos um console desse. É melhor a gente começar a pensar em fabricar o tal do grafeno aí com o Bruno. Em vez da gente comprar, a gente fabrica, né? É o que o Val tá querendo levar pras escolas aí com a placa. Parece que é brincadeira, o pessoal escuta, mas imagina uma criancinha de 5 anos fazendo LED piscar ali e vendo que a energia... Ah, não tomei choque. É bacana demais. E só pra não terminar, só pra parar com vocês, vou dar a palavra pro nascimento. O Reinaldo tá falando. Eu tô vendo muitas pessoas utilizarem aquela pastilha de peutier. Acho que a gente conhece, vocês conhecem, né? Pra refrigerar a coisa. Em vez de... Cadê? Já com... É, pastilha de peutier no lugar do aquacooler, que eu acredito que seria o cooler de água, que eu também já vi. É, eu tenho até uma pastilha de peutier aqui, mas agora eu não cheguei a ver na prática. Já chegaste aí, Val? Já chegou o nascimento da pastilha? Já, eu já até fiz teste com ela. E aí? Se eu não me engano, essa pastilha um lado esquenta, o outro esfria. Isso aí. É... Não, mas pastilha não é bom. Não, não tem. Mas serve pra refrigerar mesmo, Val? Tipo um microprocessador, um Intel da vida? É... Eu nunca usei pra refrigerar a componente. Ah, tá. Eu usei pra fazer teste com outras coisas, né? Fazer teste de temperatura ambiente, esse tipo de coisa. Mas... Aí gela, viu? Gela, gela mesmo. E me parece que quanto mais esquenta de um lado, mais esfria do outro, vice-versa, né? Justamente, justamente. Beleza. É um bom teste pra se fazer, viu? É mesmo. O nascimento falava do calor das coisas aí. Mas acho que a gente não tem que deixar criar gelo, né? E virar água e pingar na parada, né? Então, eu acho que esse é o problema. Eu acho que... Acho que o componente vai acabar suando e... E vai gerar partículas de água. Deve ser algum problema desse daí. Por isso que não tem uma aplicação comercial pra essa finalidade. É isso aí, Tânia. Eu acho que é bem por aí mesmo. A Fernanda, que é a nossa visitante feminina, já falou... Você pode utilizar o Arduino diretamente em diversos projetos. Mas pode também criá-los independente da sua placa Arduino. Ou seja, nosso tema de hoje. Um projeto Standalone, que é o que a gente vem conversando. Val aí com vários projetos. Também tem a placa do nascimento, né? A Pre do Hino. Não sei se tá por aí. Não, mas aquela placa foi só... Foi só de brincadeira, tipo. Nenhum momento. Não, mas enfim... Ela funcionou. Ela funcionou. Aí teve a Roduíno também. Tem agora a Valduininho. A Valdo Nano. Teve a Valduino. Tem outras aí também do amigo Fábio Souza lá. Então é verdade, Fernando. O Arduino projeto existe Standalone. O bacana disso tudo é que o cara lá da Arduino manteve o projeto Open Hardware, né Val? Até mesmo a tua placa. Você vai fabricar? Vai fazer? Mas mesmo assim eu posso fabricar tua placa, confeccioná-la na minha casa, não posso? Pode. Eu vou... Eu tava falando isso pro nascimento. Quando eu crio ela nesse formato aqui, de placa perfurada, isso vem na minha cabeça. Então não tem como eu passar pra vocês. Mas quando eu vou transformar ela em placa de verdade, uma placa assim, por exemplo, aí eu tenho que fazer uma literatura completa, né? E é isso que eu vou disponibilizar. A placa vai estar pronta comigo, mas quem quiser fazer, é só pegar o Gerber e mandar em qualquer lugar. É, por exemplo, a gente já faz live, né? Nós estamos na Arduino Live, até perdi o número, mas é 40 já, né? Deixa eu olhar aqui. 40 é alguma coisa. E um dos vídeos mais acessados da Arduino Live é quando a gente apresentou a Valduino. Valduino. Então é o vídeo mais acessado de todos os Arduino Lives. Então foi a apresentação da Valduino. Essa plaquinha aqui, que deu origem a... Essa aí saiu da cabeça na hora, né? E depois veio a coisa. Não, então, essa eu nem fiz ainda. Eu não sei se... Tem tanto, já tem a sua placa. Já tem tanto, talvez eu nem faça essa daqui. Não sei. Não, mas é... Mas essa que é a famosa. É, essa que é a famosa. Isso aí. E é como, tem a minha placa, mas imagina, tem a minha, tem a tua, tem a do Max, tem a do Nascimento. Eu acho que é tudo isso que engrandece, porque senão a gente não estaria aqui nesse botiquinho da eletrônica. Eu, você e o Nascimento, a gente estaria mais para se ver como, vamos degladear, né? Não, ele tem uma placa, eu também tenho. E na verdade, aqui a gente não pensa assim. Aqui, você leva a minha Roduíno, a gente traz a Valduíno para Manaus e assim vai. E é isso aqui que muitos não acreditam, Val. Até aproveito, Nascimento, aí nesse botiquinho que a gente está batendo papo e estou comendo. Só falta a batata frita. Mas o pessoal pensa, ah, o Valdir pagou, o Rodrigo pagou, é parceria mesmo, é de coração. Quando a gente fala aqui, não tem bastidor para enganar. E o pessoal está cada vez mais vendo aí, né? A oportunidade de interagir conosco e quer o esquema, vai lá e pega. Vamos trabalhar, vamos fazer, para que esconder. Eu desenvolvo as minhas placas aqui, mas eu faço questão de fazer vídeo de todas. De explicar, de mostrar como funciona, como é fácil e tal. Então, não tem essa não. Se é open hardware, é open hardware. É a sua para mim, a minha para você e é para todo mundo, né? E é isso. E aí, por exemplo, o pessoal, ah, mas o cara está fazendo uma live aí, ninguém falou isso não. Mas para vender placa, a gente não está vendendo, né? Vai sim ter a venda, mas também. Eu não quero comprar, como você falou. Pega o esquemático e manda a mão na brasa. E até pinta de uma outra cor, faz uma outra máscara, não é? Puda de nome. Exato, parabéns, Val. Parabéns aí pelo projeto, isso é muito bacana. E eu espero que as escolas venham a dar um pouco mais de oportunidade, né? Para esse projeto. É, vamos ver. Eu vou, assim que terminar, eu vou disponibilizar para essa plaquinha para oficina, para todos esses eventos que tem aí, para quem quiser pegar e fazer evento. Eu também vou procurar fazer evento com ela e ficar cutucando o pessoal lá para poder falar nas escolas públicas, né? E esse é o meu objetivo. Vocês sabem, faz tempo já. Estou tentando isso para mais de um, quase dois anos já. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo, sim. O Bruno falando, ó, um ótimo rendimento. Eu perguntei para ele qual o rendimento daquela partilha de PUT. Ele disse que utilizou num processador Intel. Mas aí ele falou que teve um ótimo rendimento, mas ficou com medo de molhar. É, dá medo mesmo. Dá, eu também teria. E a Fernanda, mais uma vez, a placa Standalone, a placa Standalone, nosso querido Val, tem como objetivo facilitar a montagem dos componentes do seu projeto desenvolvido no Arduino, de maneira mais profissional. É, eu não tenho nada, não tenho objetivo, nada contra. E aí, vocês? Eu concordo. O objetivo é esse mesmo, né? Essa plaquinha aqui está sendo toda projetada para facilitar ao máximo. Por exemplo, até os headers, são quatro exatamente iguais. É para você não colocar invertido. Os capacitores têm um cerâmico e um eletrolítico. É para você não inverter também. Os componentes são muito fáceis de colocar e a descrição vai estar atrás da placa. Ou seja, até criança monta essa placa. A pessoa que pegar uma plaquinha dessa não vai precisar nem de manual. E o conector que vai fazer a transferência dos dados aqui é um conector que é impossível inverter. Então, ninguém vai conseguir nem queimar essa placa invertendo o conector da USB. Show. Show. E esse aí vai... A gente programa também com FTDI, Val? Com FTDI. Tem até, inclusive, o pino DTR aqui, para não ter botão de reset. Aham. Vai ter o... Já tem o pino DTR. É só mandar direto da linha. Ou CP2102 também, né? Isso. Qualquer um que tiver DTR, ou se por acaso você tiver algum que não tem o DTR, você pode simplesmente pôr um botão de reset aqui nesse primeiro pino e simular. Manda o sketch e quando te preencher a barrinha aperta o botão de reset. Na verdade, você quebra ele e compra um CP2102. Também. Muito bacana, Val, esse projeto. E o negócio é... A placa, então, como eu falo até mesmo da Roduíno, que é super enxuta, a tua conseguiu ser um projeto ainda mais enxuto, pelo número de componentes, né? Pelo tamanho também, mais reduzido na hora de embarcar, apesar de você estar querendo mais dar o pessoal a mão na massa aí, vamos estudar. O cara olha o verso da placa, já sabe como montar. Mas é... Isso vai ser sucesso, sim. O pessoal que está aí acompanhando a gente, ó. Mais de 10 pessoas agora já perguntando. Zeynilton falando sobre stand-alone. Eu acho excelente a ideia, Val. E o que mais? Se é possível programar com o FTDI, como o Nascimento falou, com o CP2102 e ainda a possibilidade de colocar um botão reset externo, tipo, numa protoboard, é fenomenal, cara. Tudo que você faz no Arduino normal, ou na Roduíno, ou na Pre-Induíno, você pode fazer com essa plaquinha. A diferença é que ela é altamente didática. Por isso, nós bolhamos aquela frase que é... Essa plaquinha é para aprender e ensinar. Então, a cada vez que você aprende, você automaticamente está ensinando outra pessoa e aí vai. É isso aí. Ela é bem simples de montar. É, dificilmente alguém vai conseguir queimar essa plaquinha por erro. Ela foi até pensada nisso. É muito difícil alguém queimar essa plaquinha. Não duvide de usuário. Não duvide de usuário. Por isso que eu falei que é difícil. Ah, não é impossível, né? Porque o usuário é tenso. O cara vai conseguir queimar sua placa em um dia. Ele vai dizer, tá aí, queimei. Quando a gente projeta alguma placa, a gente tem mania de querer disponibilizar todos os pinos possíveis e todas as maneiras para o cara aproveitar ao máximo a placa, né? Quando eu estava fazendo a Valdirinho, eu falei... Valdir, muda a mentalidade. Você tem que fazer a placa para as pessoas que não sabem. Então, aí eu fui tirando, sabe? Tira esse pino, tira isso, tira aquilo, tira aquilo. E aí ficou exatamente o Arduino e os componentes principais. Para a pessoa aprender de verdade mesmo. Parabéns. Eu falo isso aí, essa tua ideia, esse insight aí, isso que tu acabou de falar. Na hora H me veio. Não, faz para quem não sabe. É porque, infelizmente, ou felizmente, não é que saibamos muito. Mas, quando a gente já tem alguma literatura, tipo a diretora fala, cara, eu não estou vendo o que tu está vendo. Eu falo, mas é tão fácil. Não é, a gente realmente, não é questão de se rebaixar. É como se eu não soubesse nada. Então, essa placa já é sucesso sendo assim. E vai chegar com muito mais. Porque essa é a dica. Faça, não faça para você, não. Faça pensando nos outros e o quê? Imagina que o cara não saiba nada. Então, essa aí vai ser sucesso sim, com certeza. Por isso, agora entendo até o número componente reduzidíssimo, né? E tem um bom regulador de tensão. Tem. Eu procurei colocar o 7805, porque nesse formato, porque eu imagino que as pessoas vão querer ligar outros periféricos na placa, né? Vai querer ligar a relé, vai querer ligar como um Arduino normal. Então, eu precisava de um regulador que fornecesse a amperagem necessária para isso. Para evitar que a pessoa usasse fonte externa. E aí, fosse complicando o circuito, entendeu? Tá certo. Então, esse era o objetivo mesmo. Era fornecer a corrente necessária para ligar o display. Eu já testei com o display, já testei com matriz de LED, já testei com o Bluetooth, já testei com uma porção de coisa, usando o próprio regulador sem fonte auxiliar nem nada. Show de bola. Isso é o objetivo. Muito bom. E deu ali para ver por baixo que você tem uma grande malha de terra ali embaixo da placa também, né, pessoal? Para evitar o ruído aí, ó. Show de bola. Ficou muito bacana. Parabéns pelo projeto. A gente já tem ideia de quando o público vai poder botar a mão numa fabricada dessa aí? Daqui a uns 10 dias, chega para mim aqui. 10 ou 15 dias. Depende de quanto tempo eu perco tudo na barba. Depende disso. Olha aí, Luctec, pessoal que pergunta onde a gente vai fabricar a placa. Valdir também, na questão de propaganda, a gente também vai fabricar, né, Val? Está fabricando a Val do Nano. Show. Chega terça-feira. Já está fabricando a Val do Ininho e vai fabricar a Progboard também. Excelente aí. Essa Progboard aí, ó, Reinaldo, para quem não sabe, essa Progboard, ela grava o Atemeg e também grava o Atetai em 85, né, Val? Além dela ser um Shield para o Arduino... Olha aí, pessoal. Se você tirar ela, ela vira um Standalone. Tem a fonte... Caramba aí. Tem todos os pinos disponíveis, botão de reset, LED, pino 13... Ou seja, ela é só também uma placa Arduino Uno, né? Além de você poder trabalhar com o Arduino Uno aqui, você tem o Atetai aqui, ó, e todos os pinos disponíveis. Excelente. Ela é um Shield e automaticamente um Standalone. Essa placa também, daqui... Acho que uns 20 dias já vai estar disponível também. Muito bom. E tudo aberto, tá? Quem quiser copiar, fazer, mudar o nome... Vai estar tudo aberto. Muito bom. E aí, Nascimento, tem pergunta aí? Não, não tem nenhuma pergunta direta. Não, o Luiz Carlos é que está falando, jamais duvide do usuário. É, no usuário é. E o Eliseu cai na gargalhada. Não tem como, né? Ó, manda um abraço para a minha tia, Paula Tejano. Um abraço, tia. Paula. Um abraço para o Val aí. O Val que é o especial hoje, minha gente. Estou aprendendo um montão aqui. Arduino Standalone, como a Fernanda estava falando aí. É isso, pessoal. O Zenito comentou alguma coisa que está tendo processo para o pessoal lá dar Arduino Uno, sei lá, Arduino CC, não sei. Porque os chineses copiaram a placa. Eu não sei como funciona. Tem uma placa que eu vi da China, perfeito. Bora criar o Inno Kids. Criar o Inno Kids? Isso é com o Nascimento. Aí, ó, o Valdir, ó. O Zenito, bora criar Inno Kids. Pronto aí, ó. Não é nem Arduino, é Inno Kids. Beleza. Legal. Amanhã você vai descer para algum Arduino Day em São Paulo, Valdir? Então, eu ia lá daqui da Avenida São João, mas eu não sei se eu vou conseguir. Nós estamos finalizando um projeto grande aí em três capitais diferentes, simultaneamente. Caramba. E está bem complicado, sabe? A gente fica acompanhando os testes online e talvez eu não consiga aí. Hum, boa. Não é no Rio de Janeiro, não, né? Nenhuma dessas cidades. Não. Lá não adianta. Pode mandar a segurança que você quiser, não adianta. Não, o Rio de Janeiro está tenso. Esse dia teve um tiroteio lá. Teve um cara que jogou uma barra de ferro. Atravessou e acertou a mulher, tipo, matou na hora. Está punk lá, né? Mas esses dias, né? Todo dia tem alguma coisa. Eu estava olhando aqui ontem. Olha a notícia. Vai parecer piada, ó. Estamos no botiquinho, pessoal. Não me descritica muito, não. Mas é o seguinte. O vigilante de uma agência bancária sequestrou a gerente do próprio banco. Não tem nem mais bandido de fora. O bandido já está dentro, cara. Penso, né? É, está bravo. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Pensa que vai melhorar. Eu sou um cara, se eu receber um convite do Rio de Janeiro, eu não vou, não. Falar, ó, valeu. Falou. Até mais. Acho que não vou, não. Está louco. Está complicado mesmo. É complicado, sim. É o Brasil todo, mas lá está mais complicado ainda, né? Pelo menos é o que a mídia também mostra. Bom, estou vendo aqui o pessoal. Não estou vendo mais perguntas de ninguém. Pessoal, vocês não estão mandando mais perguntas. Ah, Zenilton falou que vai sair a Z do Hino. De Zenilton. Show de bola aí. Está na hora. Vamos embora aí. Mais um para falar de um Arduino Standalone, hein? Todos são bem-vindos, né? Com certeza. Isso aí. Ó, Arduino Standalone é baseado no chip principal da plataforma no Arduino, que é o AT Mega, blá, 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 XXX. Onde XXX é o modelo AT Mega. É, eu conheço o 328P e, sei lá, o 328, mas não trabalhei com nenhum outro, não. Val, que deve conhecer um montão aí, né? É, tem outros, sim. Tem outros até mais... Mais poderosos que o 328. Também são maiores. Mas tem o mesmo encapsulamento, Val? Tem. São maiores, só. Mais largos, mas... É possível também montar uma placa na boa com eles. O único diferencial é a gravação do bootloader. É um pouco diferente. E o bootloader também é um pouco diferente. Mas, é... São microcontroladores muito fantásticos. Muito poderosos também. Tem outros modelos, sim. Sabe o que pega? É que o sucesso é do Arduino, o Uno. Não é esse componente. Por quê? Porque quando ele foi criado, ele foi criado com essa mentalidade. Eu não vou fazer uma placa para engenheiro usar. Eu vou fazer uma placa para quem não conhece usar. Pois, é isso. E aí foi sucesso. Então, as pessoas ignoram um pouco os outros componentes, as outras plataformas e tal, e vai para o Arduino, né? É a mesma coisa que o Windows fez com os computadores. É, justamente. Pode estar lançando 300 versões do Linux, mas o Windows domina o mercado. É como eu falo, né? Sem desrespeitar os outros sistemas operacionais. Tem o da Apple, o Linux e tal. Mas, quem mudou a história dos computadores foi o Windows, né? Foi. Não tenha dúvida, né? E até hoje, né? Continua também na vanguarda. Não perdeu. Continuou, é. Continuou. Tem gente que fala que não pode nem olhar para o Windows, mas... É fresco. É fresco a pessoa que fala aí. Aí, uma hora ou outra, o cara tem que cair no Windows. Me desculpe. De uma hora ou outra, nem que seja que vai na casa da tia, da avó. E aí, eu quero usar Macintosh. Não tem Macintosh, não, meu filho. Vai Bill Gates. É isso. Ó, o Bruno está perguntando. Isso é só para a Valdir. Arduino, bem em São Paulo. Onde, amigos? Estarei pela Santa Efigênia amanhã. Eu não sei ajudar. Se ele estiver na Santa Efigênia, vai na Avenida São João. Lá tem o Arduino... Acho que chama Arduino São Paulo. É na Avenida São João. Olha aí, Bruno. Eu não sei o número exato, mas é na Avenida São João. Vai ser bem legal. Eu vou tentar ir nesse. Vou ver se eu consigo ir nesse. Já estou com os convites aqui e tal. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Mais um, ó. Tem como... O vídeo do Zab... Tem como eu usar o sensor ultrassônico? Vamos dizer que é aquele HCSR04, hein, Val? Em nascimento. Mas nas portas digitais... Na ponte H... Na ponte H... Ponte H, então, controla o motor. Tá, legal. Mas usar o sensor ultrassônico nas portas digitais da ponte? Como eu não entendi a pergunta? Mas qual a finalidade que ele quer fazer isso? Não, é... Não tem. Nem tem, porque... Não tem. Precisa do microcontrolador para analisar o sinal de eco, né? É, não tem como. O sinal de ISO e ponta... Sim, não. Exato, gente. Mas será que esse rapaz não quer dizer que ele já tem um micro? Mas ele quer dizer... Nas portas digitais do micro e na ponte H... Vamos entender que ele tem que ter um micro aí no meio. Não dá para ligar o ultrassônico na ponte? É, se ele tiver o micro... Aí dá. Eu tenho vários exemplos. Vamos dizer que ele quer controlar a ponte... Se eu tiver errada aí, Val, nascimento. A ponte não controla a direção do motor e tal? Isso. Então, ele deve estar querendo controlar, talvez, a direção do robôzinho dele lá com o sensor ultrassônico. É possível isso, né? É possível. Beleza. Mas precisa do microcontrolador. E também outra coisa. São dois estados só. Ou o motor indo para a esquerda sem aproximação, mas o motor vai estar indo para a esquerda. Ou quando tiver a aproximação, o motor para e vai para a direita. Não dá para o Arduino diferenciar outro fator. Tipo, se está para a esquerda ou está para a direita. A não ser que trabalhe com três sensores. O da esquerda que estiver pegando em conjunto, aí aciona o motor para a esquerda. O da direita que estiver pegando do centro e o da direita, vai para a direita. Fazendo algo tridimensional mesmo, né, Val? É, vai precisar de três sensores para ele saber exatamente por onde está vindo o obstáculo. Ficou aí, ó, vídeo do WhatsApp. Ficou aí a aula do Val e Luiz Carlos falando. Estou migrando para os microprocessadores. Tem projeto para esse componente? Cara, microprocessadores é uma parada mais hardcore mesmo, né? Então, Val, e aí? Bom, eu, como vocês sabem... Eu não tenho, eu não tenho, hein? Eu não tenho, Luiz. Não tenho projeto. Há muito tempo atrás, eu fiz meu primeiro... Computador, né, não? Meu primeiro dos 80. Ele está até parcial aqui, ó. Olha aí. Aqui eu tenho uma CPU, os componentes de apoio, a memória, uma EPROM e uma memória RAM. Só que o microprocessador precisa de uma série de periféricos, né? O microcontrolador é muito mais fácil de usar. Muito mais simples. Por isso que, atualmente, ele domina até o mercado de produtos comerciais mesmo, né? Raramente alguém vai para um microprocessador direto e tal. É, porque o microprocessador seria também o cérebro da coisa de fato, né, Val? Ele não faz tudo como é um microcontrolador, né? Ele não tem, por exemplo, ele não tem agregado a memória. Ele tem os IOs, mas ele tem... Quando você liga ele e dá um reset nele, ele vai para o endereço. E quando ele chega nesse endereço, ele fica aguardando o comando. Então, se você não tem aí um comando na EPROM, o endereço que ele foi resetado para jogar o primeiro comando no microprocessador, e para ele iniciar, ele fica parado. Não tem esse negócio. Precisa gravar uma EPROM com as informações para ele processar, né? Tá aí. Então, Luiz, é isso. Tu tá pingando para microprocessador, então é uma coisa já mais... Tchananã, e tem o Eike Reis aí. Fala aí, Nascimento, tá vendo o Eike aí? Eu não sei lá se é Eike, não sei. É, eu fiz um projeto na escola, na Feira de Ciências, e fui chamado para uma reunião sobre o microprocessador que eu estava usando. Seria uma boa levar o Arduino à escola ou montar um próprio microprocessador? Boa pergunta, adorei essa. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem vai lá? Você mesmo. Você mesmo. Bom, vocês sabem da minha opinião sobre isso, né? Eu acho que também o professor daria muito, muito mais valor se você fizesse a sua placa. Eu acho que seria muito mais fantástico você apresentar uma placa sua, mesmo se fosse num sistema desse, placa perfurada, mesmo de qualquer jeito, mas você levar uma placa sua. Porque hoje eu vejo muito projeto com a placa do Arduino. Não, eu não estou desmerecendo, não. Não é isso, não. Mas, assim, em termos de avaliação, se você tem o Nascimento com uma placa Arduino e o Rodrigo com uma placa que ele criou, qual o diferencial da história? O Rodrigo se dedicou mais, ele aprendeu a fazer. Então, eu acho que se eu fosse avaliador, eu avaliaria o projeto construído do zero. Ou do zero, nem precisa ser do zero, mas você construiu a sua placa. Excelente. É isso aí mesmo. Eu, dando a minha singela opinião, já conheço o professor Valdir também. Nascimento também é professor e acredito que, como eles falaram, como o Valdir falou, na visão de um professor, o EIC, aí me parece que ele tem 16 anos só. E aí, veja aquela estatística que eu falei lá no início da nossa conversa aqui, o Botiquim da Eletrônica. O pessoal de 16 anos parece que nem procura tanto. Então, parece que para o pessoal mais jovem, não é também desmerecendo de ninguém. Então, cada um no seu caminho. Mas, ah, vou comprar aquilo. Então, se você, aí, que aí pega o microcontrolador, pega o esquemático aí da Valduíno, da Valduininho, da Preduíno, da Roduíno, da Max, qualquer um, me cria o teu, que os professores, fatalmente, você vai estar ali, né, Val? Como professor, ele vai estar fora da curva, né? Porque ninguém quer fazer hoje em dia. É lógico, dá muito mais trabalho. Mas você vai aprender muito... Mas o aprendizado lá no final, né? Não, você vai aprender muito, muito, muito mesmo que a placa do Arduino não vai te ensinar. Mas, e a avaliação no final vai ser bem melhor, com certeza, né? E outra, você vai errar uma vez, vai errar duas, vai errar três. Na quarta, você já vai fazer de cabeça, você não vai errar nunca mais, porque você já errou o que você tinha que errar. Exatamente. Então, se você acertar de primeiro, desconfie. Pode apostar que tem alguma coisa errada que você não viu. Então, a dica eu já deixo é essa aí. E agora, as pessoas me veem fazendo projeto, a gente fala, pô, agora ele não erra, ele já faz na primeira. Cara, mas eu já errei muito. É. Eu já queimei muita coisa no passado, queimei o dedo, explodiu o capacitor. Já errei muito. Aí depois você vai adquirir um conhecimento tão grande que capaz de te vendar os olhos, você encaixar os componentes na placa e eles funcionarem. Pessoal, fica a dica do professor Valdir aí. Eu não estou nesse histórico aí. Eu não cheguei nesse patamar, não. Eu espero que um dia eu chegue. Mas, falo, continuo tomando cuidado com a inversão do eletrolítico para aquela canequinha não explodir e bater na costela, entende? Mas, show. Então, isso aí só mostra, né? Aqui no nosso botiquinho, que quanto mais a gente pratica... Mais. A gente tem a perfeição, né? É isso aí. É isso aí. Boa. Muito boa. Olha lá, conheço um pouco sobre eletrônica e sempre quis começar do início. Meu maior problema foi sempre os códigos. Ou a lógica. Apesar de conhecer o básico, o que me indicaria? O Reiki, de novo, falando o que indicaria em matéria de código e lógica ou de eletrônica? Porque de código e lógica eu não posso indicar muito, não. Agora, eletrônica, podemos. Mas explica aí, Reiki. Agora, vocês têm ideia? Vocês entenderam a pergunta? Professor Val, Nascimento? A programação, ela não muda nada em si. Se você está usando um Arduino, um Standalone, é mesmo. Creio que ele não teria problema na questão da programação, né? Só se ele fizesse alguma coisa externa, né? Não sei. Beleza. E eu vou começar na eletrônica. E o Val pode falar das duas partes. O Reiki, se está começando na eletrônica, rapaz, é ferro de solda, um LED, uma fonte, enfim, faz o LEDzinho acender, entende por que aquele resistor está ali para limitar a corrente no LED. Pega uma literatura básica aí. O Valdi escreveu muito para o professor Nilton Braga lá nas editoras Saber. Tem na internet isso aí. Uma vez que tu veja esse básico de eletrônica, rapaz, se você já tem uma visão de programação, como disse o Nascimento, que vai seguindo a mesma coisa, rapaz, então... Faça na protoboard primeiro, antes de você fazer na placa. Faça na protoboard, funcionou, aí você vai para a placa. E o que eu falo para as pessoas é que elas não precisam saber tudo de cor. Existe notebook, caderno, caneta, para a gente ficar anotando essas coisas. Então, por exemplo, quem está começando, vai ligar um LED, vai lá no Google, digita lá Google, você vai ver a pinagem do LED, a tensão que precisa para ele ligar, esse tipo de coisa. Talvez você ligue na primeira came e tal, mas você vai aprender a ligar um LED, aí depois você vai aprender a usar um resistor, vai aprender... E vai passo a passo, um monte de gente te informando. É que, às vezes, eu fico chateado com algumas pessoas que entendem muito de eletrônica, e eles ficam pondo muito empecilho, sabe, para quem vai estar começando. Não, mas você sabe desse componente, o ganho desse transistor, que isso, que aquilo... Fala, gente, não precisa, você só tem a ideia básica do que usar. Agora, quando você for usar, você vai lá nos datasheets, vai na internet, tem um monte de gente falando, um monte de gente ensinando, disposta a tirar suas dúvidas. Então, você não precisa saber tudo de cor, não precisa, fica tranquilo. Vai usar o quê? Um sensor ultrassônico? Vai buscar informação sobre ele. Esquece o resto, por enquanto. Vai usar o quê? Um relê? Vai pegar a informação do relê. Você vai guardando essas informações para futuramente você usar. Você não tem necessidade de saber tudo, e não é vergonha para ninguém não saber tudo. Não saber quais são os pinos, quais... Não é. Você tem anotado, só tem a noção do que usar. Esse é o básico da eletrônica. Parabéns, hein, Val. Parabéns mesmo a esse comentário, pessoal. Acho que o pessoal que está assistindo aqui, mesmo que seja o Butkin da eletrônica, a gente vai ter uma live aí, Arduino Brasil, já na próxima terça-feira, não sei, Nascimento vai anunciar. Mas isso que o Val falou, eu como estudante, como aluno ainda, que me considero, você sempre, mas, pessoal, eu também, alguns perguntam, mas como tu guarda tudo isso na cabeça para falar do ganho beta do transistor? Eu não guardo. Na verdade, a gente, com o tempo, Val que me corrija e tem todo o direito de corrigir, mas com o tempo de tanto uso ou de algum certo uso, a gente vai tornando aquela coisa meio que maquinada, a palavra é feia, né, mas que... Mas a verdade é... Não, qual resistor para polarizar esse tipo de transistor? É claro que a gente não vai utilizar de 1KOM para polarizar o tipo 120 para o tipo 122, para o tipo BD139, BT... Enfim, pessoal. Mas o que o Val está falando é muito importante porque eu, hoje, no meu trabalho, no ganha-pão, que não é eletrônica, vocês já sabem, mas eu tenho que lidar com outros técnicos em eletrônica, que essa é a minha formação. E eu, outro dia, peguei um técnico conversando com uma colega de trabalho, mas eu só fiquei ouvindo. E o rapaz, o engenheiro, com certos altos equipamentos, e ele estava falando de, tipo, tentando ser igual para igual, como o Valdir está tentando dizer, para que fazer daquele bicho de sete cabeças? Não, mas isso é um componente, um capacitor eletrolítico... Não é não, pessoal. Não se assusta, não. Muitas vezes, a gente não aprendia lá no passado, porque o Val e o Nascimento também mencionaram no início. Val, quando a gente poderia pegar uma revista do nosso querido professor Newton Braga, antigamente, ou a gente tinha que pagar, ou então a gente tinha que escrever carta, não era? Carta do leitor. Isso mesmo. É difícil de ter as informações e tal. Eu acredito que até antigamente era mais na raça, mais amor mesmo, porque as literaturas praticamente não existiam. Caras, né? E era mais amor. Hoje em dia, lógico, graças a Deus, está tudo aí. Tudo sobre tudo. Tudo sobre tudo. E mais, Val, quando tu começaste, qual o vídeo no YouTube que tu assistia, Val? Nem tinha, né? Não tinha, né, rapaz? A gente tinha nem câmera, não tinha nem a máquina. Não tinha internet, não existia internet. Para você ver. Bem depois, quando eu ganhei meu primeiro TK2000, eu fiquei um mês para fazer meu primeiro jogo no TK2000. Nunca tinha mexido com programação. Fiquei 30 dias trancado no quarto, mas fiz meu primeiro jogo, aquele homem de paraquedas pulando. Muito bom aquele jogo. Eu fiz ele no TK2000. E não tinha, a gente gravava o programa no gravador cassete, na fita cassete. É, na fita cassete. Então, não tinha. Era muito mais na raça, não tinha nada disso. Mas era gostoso, era bacana. E, Nascimento, se me permite o vídeo, o rapaz aqui, eu não sei. Se identifica, por favor, o vídeo do Zap Zap, é melhor a gente falar com o nome de um ser humano. Mas, na verdade, eu estou fazendo um robô seguidor de linha. Ah, aquele caso lá da ponte, L293. Com o shield e tal, da ponte H. Porém, ele só tem portas analógicas. Eu posso usar a biblioteca do sensor ultrassônico na porta analógica? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu não entendi a pergunta. Eu acho que ele está... O sensor ultrassônico, ele trabalha com 0 e 1 só, Val? Eu não lembro, cara. A saída dele é só digital? Eu não lembro. De verdade, eu vou ficar devendo. Porque o rapaz está querendo saber. um robô seguidor de linha. Porém, ele só tem portas analógicas. Sei lá, vai ver. Ele está com um microcontrolador que só tem a porta analógica. Será que ele é capaz de ler o sensor? Eu creio que é capaz. Agora, fazer o que... Bom, mas mesmo que não seja possível, eu estou tentando me lembrar aqui qual a porta que ele... Você vê. A gente usa bastante, mas precisa ir lá buscar informação. Vamos lá. Mas mesmo que ele não leia isso, constrói o seu sensor de linha. Eu mostrei um exemplo de um carrinho há pouco tempo atrás que meu filho fez para demonstrar a velocidade. Aquilo foi feito com LDR. Exato. Com LDR. Eu vi. Fenomenal. Se não funcionar com aquilo, faz com um LDR. Cria seu sensor e tal. Agora, preciso pegar essa informação para ver em qual porta liga. É, pois é. Já o Luiz Alunzica, no início, a cada R$100 de componente, eu queimava R$50. Hoje, não queimo tanto. Mas, às vezes, acontecem uns acidentes. Queimei dois. Comigo, então, queimo o dedo, queima não sei o quê. Já era. Meu primeiro projeto de revista que eu comprei, porque eu... Quando eu comecei, nem era na eletrônica, era na elétrica. Porque eu fazia uns cofres elétricos, sabe? Tipo, um fio na lâmpada, o outro numa lata e um prego no meio ligado na outra lâmpada. Quando enchia de moeda, encostava as moedas no prego e acendia a lâmpada, avisando que já estava cheio. Então, eu conhecia isso. Tinha 13 anos. Quando eu comprei meu primeiro projeto da revista, Saber Eletrônica, quando chegou e eu vi um LED pela primeira vez na minha vida, eu nem sabia o que era aquilo. Eu nunca consegui montar esse projeto. Eu nunca consegui, de jeito nenhum. E aí, Nascimento? Tu criou qual projeto aí? Tem pergunta aí, que eu não estou vendo aqui, porque eu tento... O pessoal está doido perguntando para o Valdir, mas eu fico embaralhado aqui. O Luiz está em uma ultra presença, Raspberry Pi 3, por setar a fonte errado. Ele queimou um Raspberry Pi 3 por setar a fonte errado? Ai, meu Deus! Nossa, aí é grave. Sem conserto. Pois é, que pena. Já com a Valduininho aí não acontece. Tem um diodo protetor aí, hein, Val? Tem. Boa. Eu vou mostrar para vocês uma arte que eu fiz aqui, ó. Mas ainda está em teste. Meu diodo protetor é um LED. Além de ele proteger, ele acende. Olha aí, pessoal. Tu está vendo isso aí? Diodo protetor do Val é um LED. Ou seja, esquece o retificador lá, 4.7. Não, não é, tio. Não, mas... Ah, está em análise ainda. Mas vamos lá, vou lá, vou lá, agora. Por causa da corrente. Eu acho que funciona assim, hein? Eu acho que funciona assim. Dependendo da corrente, funciona. Então, eu tenho vários projetos que eu já fiz com... Assim, todos funcionaram. Mas eu estou validando essa informação aí. Mas é muito bacana, porque eu procurei um LED Power para pôr nessa plaquinha. Não tinha lugar, cara. Sim. Ela era muito pequenininha. Cara, mas que ideia fenomenal. Muito show. Então, mas a placa principal, ela vai ter a conexão para o diodo. Se a pessoa não quiser, ela tira o diodo e põe o LED. Então, na cinegrafia da placa aqui, ó. Vai ter as duas cinegrafias. Tanto a do LED, quanto a do diodo. Que legal, hein? Se ela não quiser, ela tira o LED, põe o diodo. Então, ela deixa só o LED. E também, né, Valé? Como é uma placa assim, porque a gente está avisando até as criancinhas. Por exemplo, fica muito barracana para uma criança ver o LED aceso. E ela não vai consumir tanta corrente. Justamente. Quando eu liguei a placa a primeira vez, eu falei... Pô, minha placa ficou bonita, mas não acende nada. Não acende alguma coisa, né? Então, eu... Aí, eu não achava lugar na placa para pôr. Porque eu queria ela 5x5. E eu não achava lugar para pôr. Eu falei, ah, quer saber o negócio? Eu já sei. Vou procurar dos meus... Também as criaturas antigas lá e vou colocá-los assim, LED. Show de bola, pessoal. Olha aí, pergunta para o Val aí. Nada melhor que um retificador LED. Vamos embora. É, LED é um diodo, né, pessoal? Mas é como a gente está conversando. O LED é uma corrente, né? É isso aí. Muito bacana, muito bacana. O Zenilto falou o quê? Eu mesmo gosto de criar tudo o que for possível. Por mais que eu saiba que já existe no mercado uma ferramenta, eu gosto de desenvolver minha própria versão. Bacana. Exemplo, usar uma Arduino Nano para fazer o controle de potência de um ferro de solda. Sei lá. E aí, Val? Já fizeste isso? O sensor ultrassônico é na porta digital. Ah, olha aí, para o Zap Zap. Esqueci, nem não tem nome, mas é... Porta digital, hein? Agora, Val, já comecei. Será que teria como a gente utilizar a porta analógica, mas tendo previamente um conversor ADDA? Não, não vai ter, né? Ou melhor, ter um DA aí? Um conversor que... A porta analógica do Arduino, você pode usar como porta digital. Sim. Normal. Agora, ao contrário, não dá. Ah, beleza. Eu não consigo usar uma porta digital como analógica, mas a analógica como digital eu consigo. Mas agora, no caso, eu teria que utilizar uma PWM para simular, para emular uma analógica. Seria possível com esse sensor ou não, né? É, é... Bom, mas no final ele só poderia ler alto e baixo, né? É verdade. Ou então o PWM. Poderia também usar. Fechou. Chave de ouro. E fala aí, Nascimento. Ah, o Marcelo está online. É, eu acabei de ver. Boa noite, Marcelo. Maxi, chegou o cara da Maxi Lins. Na verdade, a gente já passou da hora, já. Mas já passou mesmo? Já. Já tem uma hora e cinco minutos, já. É, então é por conta do convidado especial, meu amigo. Era 45 minutos, já está 1h05. E olha que tem assunto, hein? Não, verdade. Não, e com certeza a gente vai fazer uma live agora, na Arduino Live mesmo, que aí é assim, a live, ela dura, a duração dela é maior. Sim. E a gente vai fazer terça-feira agora. Então a gente vai começar a divulgar. Robótica na educação. Olha aí, pessoal, fica a dica. Canal, youtube.com.br Arduino Brasil. Robótica na educação. Que também tem tudo a ver. O pessoal todo aí, o Eike, o Zenilton, o Reinaldo, o Luiz. Robótica. Estamos falando disso, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Com certeza. E o Eike aí, só para a gente não finalizar. Eu não gosto de deixar ninguém para trás, mas já fiz isso no básico. O meu maior problema sempre foi a tensão. Mas aprendi muito com meus erros. Aqui onde eu moro, é muito difícil falar de eletrônica. Como eu posso passar a visão da eletrônica? Rapaz, deveria começar com uma robótica educacional e quais robôs? Ah, eu acho que o Eike está meio perdidão, hein, pessoal? E ele quer falar da eletrônica, ele quer fazer o pessoal lá se comover com a eletrônica, ele já vai para robô. Ele estava em microcontrolador, em Arduino. Vai com calma, pisa no freio aí. Com certeza. Primeiro a eletrônica, depois o robô. É, o robô é o último. Beleza. É o último estágio que você vai passar. É, o robô é o último estágio. É quando você estiver controlando todos os fundamentos, né? Aí você vai inventar uma coisa dessa. Ô Luiz K, né? Homens adoram LED e Bluetooth. Então vamos abrir as considerações finais. Que é o intuito mais da botiquinha eletrônica, que isso é uma live mais curta, né? E aí o cara gostou, é para o cara experimentar. Gostou, vem na Arduino Live, que é uma live, sei lá, com duas, três horas de duração. Dependendo muito do assunto, né? Mas vamos aí com um convidado especial, que lhe dê as suas considerações. Se ele quiser falar a agenda dele, onde que ele vai estar. E fala aí, Paulo. O pessoal lá pediu autógrafo. Tudo a ver. Bom, gente, eu queria agradecer ao Nascimento, ao Rodrigo, a todo esse pessoal que está aí nos prestigiando, escutando a gente falar aí, é muito bacana. Parabéns a todos. E como eu venho sempre falando, a eletrônica... O título da minha palestra de eletrônica é Inspire-se na eletrônica. Porque tem um negócio, se tem alguma coisa funcionando, é porque alguém da eletrônica fez. Então, a gente não pode deixar isso acabar, não. Nós temos que desenvolver, continuar fazendo do zero. Às vezes não dá tempo e tal, aí você compra um pronto e tal. Mas, se for para o seu desenvolvimento, vamos praticar, gente. Não fica com medo, mesmo que dê problema, que queime, que você não consiga. Tem um monte de gente para auxiliar. E o pessoal aqui que está sempre com a gente, está sempre de portas abertas aí para tirar qualquer dúvida. Obrigado a todos mais uma vez. Valeu, Stau. Minha agenda está vazia. É melhor dizer que está vazia, né? Porque senão vai ser... Não vai parar os e-mails, telefone e tudo. Nascimento, dá o zap zap aí do Valdir. Não, brincadeira. E que mais? Nascimento, obrigado também. Posso falar, Valdir? Terminou você? Sim, sim. Então, beleza. E eu agradeço também. É um prazer exaço estar aqui com o Nascimento, com o professor Valdir. Eu falo sempre professor, por mais que ele não se intitule assim. Agora eu vou tentar me explicar. Mas, para mim, é uma referência. Não é um puxa-saco, não. Mas, o cara que escrevia nas revistas que eu li, tentava mandar carta para pedir explicação para o editor. No mínimo, o professor. Até porque eu tenho revistas, que vocês já sabem e viram, que tem projetos do Valdir. Então, pessoal, a todos que participaram hoje do nosso Botequim da Eletrônica número 5, que foi o grande e o primeiro especial, com o nosso convidado especial, o Valdir. Cara, muito obrigado para o mais de 20 que assistiram a gente aí ao vivo. A todos esses que mandaram mensagem. Quando me vê olhando aqui para o lado, é porque eu boto no outro monitor. Desculpa se atropelamos alguém. Manda pergunta. Escreve aí para o canal. Vou tomar a liberdade de falar. Youtube.com barra... O convidado especial é youtube.com barra projetos eletrônicos. Pessoal, é o famoso Valpros. Sempre de coração aberto. Eu falo por ele porque eu sempre peço ajuda e tenho ajuda. Youtube.com barra Arduino Brasil. Nosso hospedeiro hoje aí, canal Arduino Brasil. Toda a equipe Arduino Brasil comandada pelo Nascimento Júnior. E aqui, youtube.com eletrônica para todos. Que vocês já conhecem também. É o nosso canal. E todos aqui, todos amigos, sem cobrança, sem isso, sem aquilo. E como professores, a gente fala, muitos nos chamam de professores. Mas, na verdade, a gente aprende com vocês. E é como o Valdir... A palavra de Valdir é, como ele sempre fala, compartilhamento, conhecimento, se não for compartilhado, não vale de nada. É isso aí, professor? Compartilhamento sem conhecimento não tem valor. Fechou, fechou. Perdão aí a enrolação, que eu me enrolei, mas essa é a verdade. Fechou, Nascimento? Obrigado. Mas, beleza. Boa noite a todos. Domingo que vem já tem Botequim Eletrônico, sexto. E na terça, Arduino Live. Então, a nossa agenda aí, no final de mês, vai estar bem preenchida. E a gente vai ter umas férias aí do dia 20 até o dia 25, nós não teremos atividades. Por isso, a gente está passando tudo para o próximo, na semana. Para não deixar o pessoal sem a nossa presença aí, né, Nascimento? Com certeza. Então, boa noite a todos e até o próximo vídeo. Hasta la vista. Tchau. Tchau.